questão de relacionamentos entre pessoas, tanto amizades, comecei a me interessar bastante. Então, toda vez que eu procurava alguma coisa em livrarias, que eu procurava algum tipo de conhecimento pra ler pro hobby, eu ia por esses temas que envolviam relacionamento, pessoas e tal. E aí depois, eu tive um processo muito grande da minha vida que eu me relacionei, eu tive um namoro que durou 5, 6 anos, com um cara que ele era, assim, tudo que eu gostaria em um homem, mas eu não gostava, eu não me apaixonei pra valer por ele. E eu permaneci muito tempo nessa relação, porque assim, na minha cabeça era assim, eu não podia terminar com um cara tão bom. Ele era tão bom. E aí eu fui sofrendo nesse processo e eu fui pesquisando. Eu comecei a pesquisar muito como funcionava a atração de homem e mulher. Eu queria entender o porquê que eu não gostava. Sendo que ele era tudo que você queria, né? Não, e eu ficava... E as pessoas falavam assim, mas Larissa, quando eu falava disso, mas não existe ninguém que... Você vai mesmo terminar? Tipo, não existe ser humano assim. E eu ficava... Caramba, eu acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu tô ficando louca. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre esse assunto, tá bom? E aí a minha vida foi correndo. Depois chegou um momento que eu entendi o que tava acontecendo com a minha cabeça e eu realmente terminei esse relacionamento. E aí minha vida foi por outros caminhos. Eu era analista financeira, então não tinha nada a ver com essa área. E aí, só que depois eu fiz a formação como coach. Eu fiz a formação na Sociedade Latino-Americana de Coach, na Slack. E aí fiz essa formação lá e eu comecei a me aprofundar nessa questão de análise comportamental, de tipos de personalidade, de tipos de pessoas. E comecei a estudar mais a fundo ainda essa questão de atração à minha mulher. E chegou um momento que eu tava... Eu tinha franquias em shoppings e eu tinha uma equipe que eu treinava e eu comecei a usar esse conhecimento que eu tinha como analista comportamental do coach pra minha equipe, pra outras coisas. Só que chegou um momento que um amigo meu falou assim... Eu tava... Na verdade, eu já tava numa questão de transição de carreira que eu queria... Tava com aquela ideia de usar o coaching, de atender com coaching e tal, de ajudar mulheres. E um amigo meu falou assim... Larissa, mas por que mulheres? Por que você não ajuda homens? Eu não entendi nada. Ele falou assim... Mas por que mulheres? Por que você não ajuda homens a entenderem melhor as mulheres? Por exemplo, se eu quiser abordar uma mulher aqui agora, o que eu falo? Nossa, esse cara aí... E aí ele falou isso... Eu não tinha... Eu nem parava pela minha cabeça. Aí eu falei assim... Mas homens? Ele falou assim... É, você ajuda homens. Ele falou... Claro que você vai receber muita gracinha. Mas você vai ajudar muito o cara. E aí eu pensei... E aí eu comecei a lembrar. Eu lembrei do meu ex. Eu falei assim... Se meu ex tivesse escutado... Ele... Ele não poderia escutar de mim, né? Porque da namorada... Mas se ele tivesse tido essa informação... Eu comecei a lembrar do meu irmão. Que meu irmão aqui... Durante toda a vida ele era esse estereótipo do cara... É muito bonzinho, muito... E eu falei... Cara... Realmente... Realmente... Porque talvez se eu explicasse... Para os homens como funciona a cabeça das mulheres... Talvez... Tivessem homens que... Isso mudasse completamente... Os relacionamentos, as relações... De muitos homens e mulheres... Muitos casais já... E aí eu achei genial... E essa ideia foi nascendo dentro de mim... Nascendo, nascendo, nascendo... E eu acho que depois que eu escutei isso... Em uns seis meses... Eu abriu desesperando elas... Nossa... Você conseguiu identificar o problema desse seu... O que afetou o problema desse seu relacionamento? Seu ex... Ele era o típico cara muito bonzinho? Era isso? Era... Muito... Ele... Tinha algumas questões... E a principal era a questão da... Baixa autoconfiança... Da baixa autoconfiança... Falta de posicionamento... Então... Por exemplo... Eu... Eu passei por um... A gente teve uma questão que... Eu ia fazer um intercâmbio... Eu ia fazer uma viagem... Que ia durar... Também não tinha assim... Tempo certo... Não sabia se ia durar... Não sabia se ia durar seis meses... No ano... Quanto tempo ia durar... E eu cheguei para ter uma conversa com ele... Eu falei assim... É... Então... Eu queria falar... Porque eu vou fazer esse intercâmbio... Eu queria falar... Eu queria... Saber como é que a gente vai resolver isso aí... Ele falou... Ué... Resolver o quê? Eu falei... Resolver... Conversar... Ah... Vamos nos ver de quanto em quanto tem... O que vai acontecer... Eu falei... Mas não tem o que conversar... Conversar o quê? Eu vou conversar... Então assim... Ele não pegava... Para assim... Vamos sentar e vamos resolver... E eu vou falar o que eu quero... É... Então todas essas coisas... E também... E também... Super... E também como que... É... As pessoas falam... Eu já contei essa história, né... Outras vezes... E aí falaram assim... Ah Larissa... Mas você não... Por que você não explicava para ele? Mas é o tipo de coisa... E quando a mulher explica... Ela mesmo perde a atração... Sabe? É... O cara tem que saber... Não dá para a mulher explicar... Tem que saber por outra mulher... Que serve por mim hoje... É... Exatamente... Exatamente... É... Cara... Eu acho esse papel seu e de outras pessoas que trabalham com isso hoje... Mas muito fundamental na vida das pessoas... Porque antes elas não tinham esse fácil acesso a essas coisas... Esses conteúdos... Mano... Isso salvaria muitos relacionamentos... Muitas relações... Muito... Porra... Muitas famílias, hein... Do meu ponto de vista... É... Não... E sim... Muitas famílias... Eu tenho... Hoje eu tenho muitos... É... Muitos alunos... Muitos... Da audiência também... Gente que fala... Larissa... Mudou meu casamento... Voltei meu casamento... A mulher recuperou a admiração... Porque quando a mulher fala assim... Ah... Eu não sei... Eu tô confusa... A mulher tá perdendo a admiração... É isso que tá acontecendo...